Começou hoje a primeira edição da Semana Brasileira de Educação Midiática, uma parceria entre a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o Ministério da Educação e a Unesco Brasil. É isso mesmo, Roberto. Até a próxima sexta-feira, representantes do governo federal, escolas, organizações ligadas ao tema e especialistas vão debater a construção de um ambiente digital mais seguro e confiável. O lançamento aconteceu no início da tarde desta segunda-feira, no Palácio do Planalto. Na palma da mão, o celular abre as portas para o mundo. Pode ser também o computador, o notebook ou o tablet. Fato é que a tecnologia que nos conecta está em toda parte. E se não tem como impedir que crianças, adolescentes e jovens tenham acesso ao mundo digital, A saída para que eles busquem um conteúdo de qualidade é a educação midiática. Durante toda a semana, o tema será discutido em Brasília. Não é uma pauta fácil. É uma pauta desafiante. É uma pauta que envolve a cognição. É uma pauta que envolve toda a estrutura de educação no Brasil, um país continental que tem educação com a inclusão universal. Todos os brasileiros têm por direito acesso à educação. Então, não é algo simples. Um dos caminhos apontados é a preparação de professores da rede pública. O processo da educação, principalmente na educação pública, que é mais de 80% dos jovens e crianças do nosso país estão nas escolas públicas, tem um papel fundamental. Porque grande parte do tempo, depois do tempo que as crianças passam na casa delas, é na escola. Então, a gente precisa, enquanto Estado, enquanto governo federal, em parceria com os governos estaduais e municipais, que é quem, de fato, detém as escolas de educação básica no Brasil, a gente precisa conseguir formar os nossos professores e gestores para utilizar a tecnologia de uma maneira positiva. Educação midiática também pode significar mais proteção para crianças e adolescentes no mundo virtual. É importante que a gente entenda que a inclusão, sim, é importante. A inclusão digital é importante, mas que ela tem que ser feita com responsabilidade, com conscientização. Não só de todos nós, mas também orientando as nossas crianças dentro de casa, lembrando que é uma responsabilidade nossa também. A proposta é que essa discussão não fique apenas em Brasília. Por isso, escolas, organizações não governamentais, centros acadêmicos e outras entidades foram mobilizados para realizar, em esta semana, atividades em todo o país. A ideia é valorizar o tema para construir um ambiente digital mais seguro e confiável. Nós estamos lançando aqui a inclusão das competências e habilidades de educação midiática nos editais do Programa Nacional do Livro Didático. Isso já vai ser feito para a educação de jovens e adultos e é um início de entrada aí para o tema. O fomento ao desenvolvimento de atividade de educação midiática na jornada estendida no âmbito do programa Escola em Tempo Integral e na curadoria de cursos e outros conteúdos de educação midiática para a formação de educadores nas plataformas digitais do MEC, no Avamec. Então, isso também já são, nós estamos anunciando aqui como ações conjuntas construídas a partir da colaboração e do empenho das equipes do Ministério da Educação.